Fala rapaziada, Maquel William na área, Marcenaria 4.0 Turbo a todo vapor. Antes de mais nada, se inscreva no nosso canal, dá aquela força e compartilhe nossos vídeos para quem você acha que tem interesse sobre imóveis. Tá bom? Valeu, resta a força aí para o canal. Estou botando a corrida isso na gaveta, né? Como todo imóvel tem gaveta, já mostramos outras vezes, mas vamos de novo, né? Geralmente eu tenho uma reguinha de 5 centímetros na caixa, mas como eu falei para vocês, nós estamos bem correndo aí com outras coisas, então acabei esquecendo e não fiz ainda. Então eu cortei dois cipinhos na minha esquadrilha mesmo, né? De 5 centímetros de altura e estou usando eles para me ter essa referência, né? Que bom, a gente já falou em outros vídeos, daí acaba que a corrediça tampa o parafuso que a gente fixou a gaveta, ó. Então tu acaba querendo ou não economizando em tapa-furo o tempo e fica bonito também, né? Fica bem lisinho a tela. Aqui também, se tiver tapa-furo também, o cliente não vai, não é por isso que ele não vai gostar do móvel, né? Como gaveta, eu particularmente gosto de botar 3 parafuros, né? Então vamos montando as bichinhas aí. A primeira aqui já foi, né? Nós vamos botando aqui do lado. Deixa eu pegar a segunda. Sempre é bom aqui, ó, se vocês notarem aqui, o fundo ficou um pouquinho para dentro, tá vendo? E aqui, ele ficou um pouquinho para fora. Então eu sempre escolho a parte que o fundo fica um pouco recuadinho para dentro, que é onde eu vou fazer a frente da gaveta. Ele é onde eu vou parafusar a frente, né? Para ele não atrapalhar a porta aqui, né? Aqui é a etiqueta. Aqui é a uma questão. Aqui é o fundo ficou um pouquinho. Aqui é a uma vez que eu vou fazer a frente. Aqui é a outra, né? Aqui é a nossa. Aqui é a coisa que eu vou fazer a frente. Vamos botar aqui a corrediça né, vamos fazer um passo a passo de novo porque a parte da gaveta é a parte que o pessoal mais tem dúvida, querendo fazer, vou botar aqui o segundo, aqui a gente vai botar aqui, vou 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 colocar um pouco de chá que eu vejo para arrumar as etiquetas. Vou colocar um pouco de chá que eu vejo para arrumar as etiquetas. Vou colocar um pouco de chá que eu vejo. Vou colocar um pouco de chá que eu vejo. Vou colocar um pouco de chá que eu vejo. Vou colocar um pouco de chá que eu vejo. Vou colocar um pouco de chá que eu vejo. Vou colocar um pouco de chá que eu vejo. Vou colocar um pouco de chá que eu vejo. Vou colocar um pouco de chá. Vou colocar um pouco de chá que eu vejo. Vou colocar um pouco de chá que eu vejo. Vou colocar um pouco de chá. Vou colocar um pouco de chá. Vou colocar um pouco de chá que eu vejo. Vou colocar um pouco de chá. Vou colocar um pouco de chá que eu vejo. Um pouco de chá que eu vejo. Um pouco de chá que eu vejo. E aí? Vamos lá. 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 Vamos lá, rapaziada. Obrigado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.